Em Ontário, um repórter canadense foi preso Acusado de agredir a ministra da economia Quando ela saía de um evento público em Richmond Hill E as imagens correram o mundo, filhão Vancouver tope com as temperaturas baixas e muita neve Em Alberta, a última semana foi de frio extremo Dezenas de recordes de baixa temperatura foram quebrados E a mínima chegou a menos 47 graus Província de Saskatchewan irá transformar a antiga estação dos bombeiros em Saskatoon Em um abrigo de emergência com capacidade para 30 pessoas Preço dos combustíveis ajuda a manter a taxa de inflação em Manitoba A mais baixa do país Cidade do Canadá, em Ontário, aprova mais de 1 bilhão de dólares Em permissão de construção para projetos não residenciais Ministro do Quebec solicita ao primeiro-ministro do Canadá Que diminua o número de refugiados Uma vez que a província do Quebec atingiu o limite de capacidade Em meio à alta demanda, Moncton tem o segundo melhor ano da história em número de construções Na capital de Príncipe Edward Island, mesmo com a população crescendo O consumo de água atualmente é menor do que há 20 anos atrás Novos Colcha está no caminho de criar 9.500 novas vagas para Daycare até o ano de 2026 E a última e melhor notícia da semana Província de Newfoundland abriu oficialmente as inscrições para a feira de recrutamento nas Américas Essa pode ser a sua chance de conseguir a sua job offering e vir morar aqui no Canadá Está começando exatamente agora o Canadá Brasil News Fala filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Canadá Brasil, canal criado para ensinar você que nos acompanha a vir morar aqui no Canadá Através de uma oferta de trabalho Hoje quero trazer esse novo formato aqui para você de vídeo Para dar um apanhado geral do que está acontecendo no Canadá na semana, nos últimos dias E é muito importante que você deixe aqui nos comentários se você gosta desse tipo de conteúdo Porque a ideia é sempre trazer informações diversas da costa oeste até aqui na costa leste Então eu espero que realmente agregue informações para você, tá? Quero também falar para você que está chegando agora aqui no Canadá no mês de janeiro Tem uma condição especial aqui da Canadian SIM A Canadian SIM é uma empresa de telecomunicação, tá? Parceira aqui do Canadá Brasil Eles enviam um chip na sua casa aí no Brasil Você já chega no aeroporto aqui no Canadá conectado com a internet falando no telefone Eles têm várias vantagens, tá? Você não paga para você fazer a ativação da sua linha quando você chegar aqui no Canadá Isso você vai economizar aí de 40 a 60 dólares Você não precisa fazer um contrato de fidelidade também de 2, 3 anos, tá? E além disso, mais ou menos, você recebe o chip aí na sua casa no Brasil Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, o primeiro link Para você que está vindo agora, nesse mês de janeiro Ou vindo posteriormente nesse ano também, já deixa salvo aí Porque é um serviço que realmente vai fazer diferença para você que está chegando Pode pegar o Uber, já mandar a notícia para os familiares Não ficar dependendo de Wi-Fi no aeroporto, né? Em locais públicos Então isso aí vai realmente ajudar muito você que está vindo morar aqui Beleza? Então bora lá para as notícias de hoje, né? As notícias dessa semana aqui, ó Vou compartilhar alguns links Todos os links também eu vou deixar aqui para você depois Vamos lá, então A primeira notícia foi essa aqui, né? Um repórter aqui do Canadá, ele foi preso essa semana aí, passado No início dessa semana, sete dias atrás, ou cinco dias, se não me engano Quando ele estava tentando fazer uma reportagem Perguntando para a ministra da Economia Por que o Canadá não condenava os grupos do... Então houve um burburismo geral em relação a isso aí Deixa eu compartilhar com você aqui, ó Esse aqui é o repórter Deixa eu ir lá na tela agora Passando aqui com vocês É o David Menzinhas, da Rebel News Que aconteceu que os policiais foram meio truculentos E já mordaram ele Falou que ele estava agredindo a repórter E ele mostrou, estava filmando tudo E... Enfim, ele foi levado E aqui já fala aqui, ó Tudo foi capturado em vídeo, né? Então, mostrou realmente Eles não tiveram dúvida do que realmente aconteceu Beleza? Ele também foi solto Rapidamente E foi falado lá que ele não está sendo Investigado, não está sendo acusado de nada A RCMP, que é essa polícia que fez Essa prisão aí Falou que vai abrir uma sindicância lá Para ver e apurar os fatos É uma outra coisa Que eu gostaria de Deixar bem claro para vocês aqui É que isso foi notícia aqui em todo o Canadá, tá? Deixa eu compartilhar com vocês Uma outra tela aqui Os principais órgãos de imprensa Aqui do Canadá Eles notificaram isso aí E deram sim Mostraram para todo mundo da cidade Nos principais jornais aqui Do que aconteceu Olha só Essa daqui, ó É a matéria Da CBC News Conforme você pode ver aqui Esse É um canal aqui que Até, segundo as informações Ele entende mais para o lado do governo atual Tá? Mas mostrou e falou exatamente o que aconteceu Condenaram também A falta de liberdade de expressão Que isso não pode acontecer Tá? Isso que aconteceu na segunda-feira Esse outro aqui também, ó Vou mostrar para vocês Já com as imagens Que é um dos jornais Que eu mais gosto aqui Porque eu acompanhava Quando eu estava no Brasil Foi através desse jornal Que eu melhorei bastante também O meu inglês, tá? Que é a Global News Vou aqui na página da Global News Mostrar para vocês Inclusive Tem até um vídeo Um evento em Ontario No domingo Falando, né? Como é que o IRDC Não é um grupo terrorista? Essa é a prolificação Por que o governo A propaganda A propaganda O que é isso? Tinha por que fazer isso, né? Mas isso aí realmente aconteceu aqui no Canadá essa semana agora, beleza? Deixar aqui. Opa, vou voltar aqui para a segunda. Em Vancouver também temperaturas muito baixas e muita neve. Uma coisa que realmente não é comum de acontecer lá na província de Bici, né? Esse é um dos invernos mais atípicos que está acontecendo em Vancouver. Então, muita coisa, muita neve. O pessoal está muito, assim, impressionado com essas tempestades de neve que estão ocorrendo lá em British Columbia. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Compartilhando aqui, ó. O pessoal brincando na neve, temperaturas muito baixas aí. E aqui fala, né, que eles ainda não estão livres de possíveis tempestades que irão acontecer. Então, você vê aqui que isso aqui não é comum. Isso que você está vendo aqui, isso aqui importa um pouquinho, né? E mais uma vez, chegou a dar menos 10, menos 12, menos 14 graus lá. E para a maioria das pessoas que, né, falam assim, é boa para Bici porque lá não faz frio. O clima realmente está muito doido. Essas mudanças climáticas aí estão deixando tudo muito incerto, né? E aqui em Moncto é o local, igual eu falei que o inverno aqui está até bem tranquilo, se comparado com essas outras regiões aí, tá? Tá? Em Alberta, nessa última semana, foi de frio extremo, galera. Sim, foi recorde de temperatura negativa. Várias cidades, né? Tiveram vários problemas aí com frio, estado de emergência aí, de alerta. Então, mostrou aqui, ó, nessa cidadezinha aqui. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só. Essas foram as temperaturas registradas em Alberta. Olha que loucura. Boa Island, área, menos 40. O recorde antigo era de menos 37. Brooks, menos 42. Isso aqui é de temperatura sem falar da sensação térmica, tá? Camrose, foi menos 45 graus. O recorde era de 1969. Então, loucura, loucura aí, as mudanças climáticas. Então, está todas as temperaturas aqui. E o recorde foi nessa cidade aqui, ó. Esté. Esté, área. O recorde foi de 46,5. E o recorde antigo era de 34,9. Então, temperaturas baixíssimas. E isso também ocasiona um outro problema, tá? A gente está torcendo para isso não acontecer. Mas o governo lá de Alberta já deu esse alerta para a população aqui. Que é em relação a possíveis riscos, né? de faltar energia. Olha só isso aqui, ó. Deixa eu tentar colocar isso aqui, Luan. Aqui você vai conseguir visualizar melhor, né? Para não faltar energia. Porque realmente isso pode congelar as redes. Então, está vendo Calgary no fundo. Então, está todo mundo aí de sobrealerta. Porque isso pode sobrecarregar o sistema também, tá? Porque muita gente usando, muita gente aumentando a capacidade dos aquecedores. Eles pediram até para o pessoal tentar economizar energia, né? Economizar energia com o aquecimento é bem complicado, né? Porque você imagina que estava menos 40, menos 45 lá fora. Sensação de menos 50 graus. Então, isso aqui realmente preocupa. E fica aí o alerta para todo mundo que mora em Alberta, tá? Tá? Bora lá para a nossa próxima notícia aqui, ó. Província de Saskatchewan, né? Vai transformar uma estação de bombeiros lá em um abrigo. A gente sabe dessa crise também em relação ao problema de sem-teto aqui no Canadá. É uma situação muito triste. Isso não é particular de Saskatchewan, não é particular de Saskatoon, de Regina, de Vancouver, Toronto. É uma crise realmente no país, né? Principalmente pelo elevado número de drogas liberadas no país. Drogas mais pesadas que as pessoas usam. Então, isso aí é uma consequência e acaba levando as pessoas também para essa situação de vulnerabilidade. E algumas cidades tentam criar mais abrigos para essas pessoas poderem, pelo menos agora, aqui no inverno, né? Terem uma condição melhor e não morrerem congeladas, né, pessoal? Porque a gente... Ninguém quer que as pessoas passem por essa situação, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a capa aqui para vocês. Tá aqui na tela. A província vai converter esse prédio aqui, ó. Na estação de bombeiros, uma antiga estação que está parada lá. Tem um shelter, né, que é um abrigo para mais de 30 pessoas. Vai ter mais de 30 camas lá. Aqui falam algumas outras notícias também em relação à situação da cidade, né? Porque o frio é muito extremo lá. E esses abrigos, eles não abrem à noite. Eles estão considerando liberar também... Perdão. Não fica aberto durante mais tempo, né? É só para as pessoas entrarem mesmo e dormirem. Eles estão considerando deixar ele aberto por um período maior, tá? Tá? Então, isso aqui também é uma outra coisa que vai, de alguma forma, aliviar a situação de quem está morando nas ruas lá em Saskatoon. Na província de Manitoba, o preço dos combustíveis ajudou no controle da inflação. Ou seja, hoje, em Manitoba, a menor inflação do Canadá está lá. Conforme você está vendo aí, eles vão apresentar alguns dados que mostram a diferença entre a província de Manitoba e o resto do Canadá. A inflação no Canadá em dezembro foi de 3,4%. Deixa eu apertar aqui. 3,4%. Em Manitoba, 1,7% em dezembro e novembro de 2,36. Isso também é outra notícia muito boa. Então, nesse momento aí de custo de vida muito elevado, né? A gente, qualquer coisa que venha para melhorar, já alivia no bolso de todo mundo. Então, Manitoba saiu na frente aí, controlando melhor a inflação. Uma cidade lá em Ontário também aprovou mais de 1 bilhão de dólares em permissão de construção. Isso é uma notícia muito boa para a economia. Uma notícia muito boa para você que quer vir morar no Canadá, né? E esses pérmites foram feitos em construções não residenciais. Eu acho que isso aí é que é o mais interessante, tá? Porque isso aí é para construir empresas, construir indústrias. A região ali dessa cidade, que eu vou compartilhar com você, ela tem um comércio muito forte com os Estados Unidos, tá? Então, é lá em Windsor. Isso aqui é matéria do Windsor Stars, falando que foram mais de 1... Aqui está falando aqui, ó. 1,06 bilhões de dólares nos últimos 12 meses, né? Está construindo lá uma fábrica de bateria, né? Para carro. Então, isso também está movimentando muito. Está construindo uma nova ponte que vai ligar o Windsor até a cidade de Detroit, né? Que é um dos corredores mais movimentados de transporte de cargas do Canadá para os Estados Unidos. Então, muita coisa acontecendo nessa região de Ontário. Windsor fica bem próximo ali de London, tá? E bem na divisa mesmo com os Estados Unidos, do outro lado de Windsor, em Detroit, tá? Esse lado é o Canadá, o outro lado é Estados Unidos. Então, notícia muito boa para a economia nessa região aí. Quem está em Ontário, né? Fique ligado que pode ser oportunidade para você também. Beleza? Uma outra notícia bem impactante aqui. O ministro do Quebec solicitou ao primeiro-ministro Trudor, né? Para diminuir o número de refugiados na província. A província está sobrecarregada, segundo a informação do premier do Quebec, tá? Então, a reportagem está aqui, ó. Legou, que é o primeiro-ministro lá do Quebec, pediu, Trudor, para diminuir a entrada de pessoas que pedem asilo, que pedem refúgio, né? No Canadá e principalmente no Quebec. Ele falou aqui, em 2022, o Quebec foi a província que mais recebeu refugiados em todo o Canadá, junto. Então, imagina a quantidade de refugiados que foram para o Quebec em 2022. Ele falou que em 2023 diminuiu, porque foi fechada essa fronteira aqui, ó. Roxton Road, que vinha dos Estados Unidos. Então, deu uma diminuída lá. Mas, mesmo assim, ele fala que, ó. Em 2023, o Quebec registrou 60 mil novos pedidos de asilo, tá? Então, a província do Quebec solicitando ao ministro Trudor aí que diminua o número de refugiados, porque aí já está sobrecarregando o sistema, está sobrecarregando a saúde, escolas. Então, para não agravar, tem que rever essas políticas aí, segundo o primeiro-ministro lá da província do Quebec. Beleza? Bora lá para a próxima aqui? Vamos agora para o Atlântico-Canadense, né? Em meio à alta demanda, Moncton bateu o recorde, filhão. Segundo o melhor número, né? Não bateu o recorde, mas foi o segundo melhor número de pérmites de construção da história da cidade, ó. Pode ver aqui, ó, prédios altos, né? Sendo construído aqui, coisa que não tinha anteriormente aqui. Isso aqui é um problema de housing no Canadá todo, que precisa de muito mais moradia, por isso que os preços dos aluguéis estão muito elevados. Isso é um reflexo em todo o Canadá, tá? Os preços subiram aqui em Moncton, subiram em Nova Scotia, em Toronto, em DC, em Calgary, subiu assustadoramente também o preço do aluguel. Então, todo o Canadá, todo mundo também, em relação, depois desse problema de saúde aí, os preços dispararam. Então, Moncton foi agora 341 milhões em 2023, só perdeu para 2022, em relação ao número de valores, né? E foi em 2022, foram 366 milhões de pérmites de construção emitidos para a cidade de Moncton, tá? Então, Moncton continua crescendo. Esperamos que no 2024, pelo que a gente vê, pelo que a gente mostra, a quantidade de obras aí, tudo indica que vai continuar crescendo também. Vamos para a nossa querida ilha, a ilha do Príncipe Eduardo. Abraço para o nosso amigo Juan, que mora lá na ilha, sabe tudo da ilha lá. Na capital de Piai, na cidade de Charlatown, mesmo com a população crescendo, o consumo de água atualmente é menor do que há 20 anos. Eu fiquei assim, impressionado, no início eu não entendi. Falei, poxa, mas como, né? Se tem mais gente na cidade, a população está crescendo e como que diminuiu o consumo de água? Aí eu fui ler a matéria, eu entendi. A cidade vem trabalhando em sistemas de melhorias para reduzir o desperdício e também conscientizando a população. Então, eu acredito que esse trabalho que está sendo feito lá realmente tem sido muito importante, a gente sabe da importância realmente da água, né? Que é o bem mais precioso aí, natural, que nós temos sem água, tudo para. Sistemas também relacionados à descarga, quantidades de águas que são usadas, tudo isso foi muito divulgado lá e aqui fala direitinho aqui toda a reportagem para você conferir em primeira mão. E fontes oficiais aqui, ó, CBC News, que lançou essa matéria no dia 18 de janeiro, ou seja, ontem, quinta-feira. Beleza? PI, consumindo menos água, bom para o planeta e bom para o bolso também, né? Porque dessa forma a gente paga menos. Ao ladinho ali de PI, em Nova Scotia. Nova Scotia, uma notícia muito bacana aqui, vai criar 9.500 novas vagas para daycare, tá? Então, a província de Nova Scotia, o governo canadense, ele tem o plano de aumentar a população de Nova Scotia de 1 milhão para 2 milhões de habitantes, tá? Nos próximos anos. Então, Nova Scotia está aí, ó, no alvo para até 2026, ou seja, para daqui a dois anos, criar mais 9.500 vagas, tá aqui, ó, de daycare. Lembrando que dá esse recado muito importante. daycare, gente, se você vier estudar aqui no Canadá, early child education, aqui no Atlântico canadense, aqui em Moncton, tá? Você tem muita, mas muita chance de sair contratado do seu curso. Todas as pessoas que nós temos contato aqui, que vieram fazer early child education em Moncton, estão contratadas, trabalhando, e já aplicaram para o PI. Então, essa área de educação infantil, atenção, altíssima, altíssima demanda em todo o Canadá. E vão criar novos daycare aqui em Moncton também. E lá em Nova Scotia não é diferente, ó. Está aqui 9.500 novas vagas, né? O governo está investindo 605 milhões de dólares em relação a isso aí. E aqui fala da população, né? É lógico que vai demorar um pouco, e dobrar a população até 2060, que é dobrar a população, nós estamos em 2024, mas esse é o Projeto Canadá, é aquilo que a gente sempre fala, né? Você tem que trabalhar pensando lá na frente, se preparando para o futuro, para fazer os investimentos certos agora, né? Que isso que vai trazer resultado é a maneira organizada de você crescer, né? E fechando aqui, a notícia mais bacana de hoje, tá? Você que esperou até agora, tome nota. A Proviso de Newfoundland abriu as inscrições para o evento de recrutamento que vai acontecer nas Américas. É um evento online, eu fiz um vídeo falando sobre isso, mas já vou deixar aqui também no link para você, e vou mostrar agora, em primeira mão, a página certinha. Você que ainda não assistiu o vídeo, tá na mão, ó. Immigration Virtual Fair. Essa aqui é a linda província de Newfoundland, cenários paradisíacos lá, tá? Então, tá aqui, ó. É só você clicar aqui, ó. Registrar agora. Virtual Immigration Fair. Virtual de imigração para as Américas. A feira vai ser realizada dia 27 de março, 7 horas da noite, Eastern Time. Isso aqui é horário de Toronto. Então, 7 horas da noite. O horário de Toronto é 9 horas da noite, horário de Brasília. Então, dia 27 de março, se prepare, porque vai ter essa feira aí. Você clicando aqui, ó, em Register Now. Deixa eu ver se vai compartilhar com vocês aí. Já compartilhou, né? Você vai preencher isso aqui direitinho, seu nome, último nome, sua cidadania, qual país que você mora, seu nível de educação, nível de experiência profissional. Muita gente pode estar em dúvida isso aqui, ó. Have you taken the NLCL? Isso aqui, gente, é uma sigla relacionada à validação de testes para quem é da área de saúde. Então, se você é da área de saúde, enfermeiro, médico, né, tudo relacionado aí a psicólogo, aí você vai responder isso aqui. Se você tiver feito isso, provavelmente não, porque você está no Brasil, né, a maioria das pessoas, então você vai responder que não, tá? E para as outras pessoas, que são de outras áreas, você também vai responder não. Mas só para deixar claro, NLCEX é em relação a um teste, é uma validação, uma licença relacionada à área de saúde que pode, né, que vai ser usada lá na província de Newfoundland, beleza? Se você é fluente em inglês, você vai marcar sim ou não, tá? Se você já fez algum teste de proficiência, você vai marcar aqui também. Você é fluente em francês, já fez teste? Então, com mais informações aqui positivas, é lógico que vai colocar você entre os candidatos mais, digamos assim, qualificados, com mais chances para poderem serem selecionados. a província de Newfoundland. Aqui ele tem algumas perguntas, o que você espera participando dessa feira de evento? Você vai colocar aqui, né, uma, duas, três respostas, bem bacana. Como você descobriu esse evento? Você vai colocar aqui o social media, você pode colocar que foi social media, order, você pode colocar order, você pode colocar que foi o Canadá Brasil, que mostrou para você também, YouTube channel, Canadá Brasil, tá? Vamos ficar muito felizes de você fazer isso. Quem sabe, é uma porta que se abre em Newfoundland para a gente trazer mais oportunidade para vocês aí. Beleza? Então, não deixe de participar dessa feira de Newfoundland. Mais uma vez, quero agradecer, obrigado a todos vocês que acompanharam aqui. Deixe aqui nos comentários o que você achou do vídeo, como que foi a experiência. Se você quer que a gente continue trazendo essas informações semanais para vocês aqui no Cara da Brasil News. Siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. Inscreva-se no canal, Deus abençoe vocês, como sempre, um abraço. e se inscreva-se no canal. Obrigado.